Vou mostrar aqui minha 11 horas, olha o tamanho dela, gente, que linda, tá bem grandona, deixa eu tirar ela daqui Ai, peraí Gente, olha só, eu nunca vi uma flor tão grande assim Deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui Vou agarrar aqui, rapidinho Tá, fazendo aquele buraco, pra vocês verem Gente, desse tamanho aqui, mede aí da ponta do seu dedo, pra essa segunda linha, aqui ó, que eu tô mostrando Olha gente, que linda, 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 grande, grande, grande Amei Amei, amei, amei Peraí, tá gente, deixa eu só botar aqui esse aramezinho aqui que saiu Vou mostrar a outra Ai, esse negócio não quer enganchar logo Tá, eu boto e tiro Pronto Ó, deixa eu botar ela pra aqui De novo, ops Quase derrubei ela Ai Olha gente, já tá ali penduradinha ali, ó Aqui, peraí, deixa eu tirar esse matinho daqui Ops Pronto Aqui tá minhas suculentas Eu tinha comprado aqui, 11 horas Meu trevo Olha gente Meus cactos Essa suculenta aqui só sobrou essa A outra morreu Aqui ó, o outro pedinho, 11 horas Gente, olha como o pé de tomate tá evoluindo Olha como ele tá grandão Olha pra aqui Que lindo Tem 7 tomates É 7 com esse daqui pequenininho, ó 8 Aí aqui, ó Vai botar uma florzinha também Ó Gente, esse daqui eu pesquisei Esse daqui é pra tudo Pra fazer chá Pode comer Que a minha sogra diz Esse daqui é Bodo Aqui tá Minhas Ai, me esqueci o nome Calanchoy E suculentas Aqui a minha violeta Eu não sei o nome desse brotinho aqui Como dei Ali tá Meus pezinhos de morango aqui, ó Aqui eu botei algumas sementes Estão germinando Aqui tem pé de 11 horas Dinheiro em penca Já soube Já pesquisei o nome desse Aqui tá As folhinhas de suculenta Que tá com raiz Aqui, ó Tá com uns brotinhos, ó Esse daqui é uma calanchoy Já tá com um brotinho bem grande Já Aqui meu pé de rosa menina Ai Bati aqui Olha, gente Como tá linda Com flor Ela tá com três Ela tá murchou Olha Esse cantinho aqui Foi Meu sogro e minha sogra Que fez Tá Eu ajudei aqui A limpar Essa parte aqui, ó Todinha Pra gente botar Essas nossas plantinhas Olha Que linda Gente, é tão durinha Tem esse miolinho verde Ela Também é minha Aqui tá a minha orquídea da terra Ó Quase que aqui, gente Só não tá dando pra vocês verem Ó Ó Aqui o trevo Ele tá murchinho Mas ele Se estém Porque tá chovendo Ele tava aberto Olha, gente E outra Essa daqui é vermelhinha Ó Essa daqui foi meu irmão Que encontrou lá Bem em frente da casa Minha mãe Ele pegou pra mim Gente, é linda Essa daqui Tem a metade Ó Tem a metade Mas tá quase o tamanho daquela Gente, eu tô tão feliz Por ver aqui O tamanho daquela flor Ó Aqui tem outras plantinhas O pé de sabambaia Tá morrendo Não sei porquê Mas ali tem outros pezinhos Aí eu vou tirar E vou botar outra Ó Outras plantinhas Olha Olha isso aqui Ó Olha isso aqui Tá evoluindo Bastante também Meu pé de pinha Febolinhas Laranja 11 horas Aqui, ó Olha, gente Ela é colorida Essa outra aqui Ó Já tá Toda machucada ali Por causa da Tá tendo aqui Aqui, ó Tem outras plantinhas Aqui as minhas outras Duas plantinhas Ali também, ó Que eu mostrei no vídeo Lá ali tem As mudas Tem aqui Esse pé de beijo Esse aqui Eu não sei o nome ainda Aqui é cravinho São minhas novas plantinhas Essas que eu tô mostrando E aqui tem 11 horas Também, ó Eu mostrei no vídeo A foto Ainda não abri a florzinha Mas tá nascendo Outras folhinhas novas Ela tá aqui Aqui, ó Mãe de todos Aqui, ó Minhas unzinhas Olha isso também Gente, essa daqui Tá dando flor Todo dia Não Falta botão Dessa aqui Meu trevo Olha, esse aqui também Que é o meu esposo Que pegou pra mim Esse aqui, gente Que ele dá uma florzinha linda Quando ele abrir a florzinha Eu mostro Ó, aqui tem Tá nascendo os botãozinhos Aqui também Ali, ó Ali minha Árvore vermelha Tem um canto ali, ó Linda, linda, linda E ali, ó Tem Pé de aven Que dá aquelas Plantinhas ali, ó Que elas são As batatas Embaixo Ela dá umas florzinhas Bem bonitas Até agora não deu não A flor não Então é isso, gente Tô mostrando aqui O cantinho Olha que folhagem linda Olha só Linda, linda, linda Eu amei esse cantinho aqui Deixa eu mostrar aqui Assim, que eu não Ó Tá cobrido de palha A gente limpou aí, ó Pra vocês verem lá, ó Do outro lado Já são alto Aqui tava com uns capim Bem altos, sim, ó A gente limpou Então é isso, gente Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Que já vai te proteger Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau